Olá amigos do canal Rocking Trip Estamos chegando a mais uma cidade no interior de São Paulo E o nome da cidade é Salesópolis Que fica a 95 quilômetros da cidade Estância turística Salesópolis, a nascente do Tietê Olha a importância que tem essa cidade aqui Porque é exatamente aqui que está a nascente do rio Tietê Então vamos conhecer um pouquinho da história da cidade E mostrar alguns pontos turísticos importantes desse pequeno município Que hoje atualmente tem mais ou menos 17 mil habitantes Fica aqui na região de Mogi das Cruzes Próximo a Piritiba Mirim e a própria Mogi das Cruzes Então vamos lá, vamos entrar na cidade aqui Se você não se inscreveu, é claro, se inscreva no canal Compartilhe nossos vídeos de viagens, cultura e rock'n'roll Já estava até esquecendo né Então também ativa o sininho Para receber notificações de novos vídeos Vamos lá Vamos aqui caminhar Sentido ao centrinho da cidade Que é onde começa E onde é fundada normalmente Todas as cidades Principalmente essas menores No interiorzão Aqui é legal também que a gente vai conhecer uma nascente do rio Tietê Tem o casarão do café aqui também Que é uma atração interessante E essa região aqui Como eu já disse também no vídeo De Biritiba Mirim Essa região é muito rica A natureza Aqui tem muita plantação de alface De tomate Principalmente do caqui E também aqui nessa região de Salesópolis Temos plantação de cambuci Que é uma fruta típica aí da Serra do Mar Então vamos lá Estamos chegando aqui Vamos mostrar um pouquinho do centro Aqui amigos Vamos chegando aqui no centrinho Vamos subir aqui Aqui a praça Inclusive está fechada Porque estamos na semana Semana Santa E a semana Santa aqui é Muitas festas, eventos Eles fecham aqui A praça principal Mas eu vou descer aqui Para mostrar um pouquinho para vocês Aqui a gente sobe Os preparativos aqui Para as comemorações Da semana Santa Aqui a igreja matriz Bem bacana Temos algumas lojinhas O comércio básico Fica aqui Aqui temos Onde tem os eventos aí Shows, apresentações Estância turística Restaurante ali também Já comi aqui É bem bacana Vou mostrar aqui Aqui é engraçado Que temos a igreja aqui E o velório É justamente aqui O caixão já sai daqui E vai até o cemitério Ali Eu sei disso Porque eu já presenciei Então No velório Você vai com o caixão aqui Já Direto para o cemitério Já vamos descer Cidade fundamental Aí Importante Como o Biritiba Mirim Mogi das Cruzes Aqui Sertanistas E bandeirantes Passavam por aqui Era a rota Dos bandeirantes Justamente porque Aqui a cidade Fica A beira Do As margens Do rio Tietê Então vamos lá Bom Aqui Prefeitura De Salesópolis Aqui Centrinho Final de semana Tem sempre Algumas coisas de artesanato Algumas barraquinhas Bom Salesópolis Só para vocês saberem Foi fundada em 1857 E tem uma curiosidade Aqui A cidade O nome Salesópolis Significa A cidade de Sales Porque na visita De um ex-presidente Da república Campo Sales Então Foi uma homenagem Ao ex-presidente Campo Sales Salesópolis Então é um pouco Da curiosidade Nós vamos conhecer O mirante Que tem aqui na cidade E a nascente Do rio Tietê Vamos lá Bom Amigos Então Atrás da igreja Ali E do cemitério Você pega Uma estradinha Ali Tem uma placa Mirante Salesópolis Quase Todo o percurso É feito Com uma Estradinha Bem arrumada De Asfaltada Mas depois Tem um trechinho Uns 400 metros Que é De terra Então assim É um mirante Mas ao mesmo tempo Não tem um Aquele cuidado De Um ponto turístico Da cidade Então Pessoal Aqui não Provavelmente não vem Muita gente aqui Visitar Mas ó A vista é fantástica Aqui de cima Até Aproximar Um pouquinho Aqui ó Mirante Salesópolis Mas se tiver um tempinho Vale a pena Vir aqui ó Que é exatamente Lá da cidade Você consegue ver Essas torres De transmissão Vamos continuar Nossa Andança Aí pela Cidade de Salesópolis Bom amigos Vamos descendo aqui Nós vamos sair Da cidade de Salesópolis Encerrar mais Esse vídeo De viagens Enquanto isso Vocês vão curtindo Aqui ó As imagens Da cidade Claro que tem A nascente Do Rio Tietê Fica a 18km Aqui da Do centro Não vai dar Para eu ir lá Pessoalmente Mas Fica A dica aí Tem também O casarão do café Casarão Antigo Também fica 10km Daqui da Da área Urbana Então a área Rural é grande E tem Algumas coisas Interessantes Aqui tem uma Bela de uma padaria Que é até Fora do padrão Da cidade Que é a padaria São José E é isso amigo Vamos Encerrando aqui Se você não se inscreveu Se inscreva no canal Compartilhe nossos vídeos De viagens Cultura e rock and roll E é isso Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu amigos Vamos Legenda Adriana Zanotto